Este acidente foi registrado por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira em Pato Branco. Um homem de 55 anos foi atropelado praticamente na esquina da rua Itacolomi com Tamoe, no centro de Pato Branco. O SAMU esteve no local e realizou o atendimento à vítima atropelada por um veículo Onix da Chevrolet. Ferimentos generalizados no pedestre, mas sem risco de morte. Chovia forte no momento do acidente.